Ao vivo, Panorama Notícias ao vivo, aqui na Sorveteria Samucas de Panorama. Pessoal, estou aqui com o Samuel, proprietário. Recentemente o site fez uma promoção de compartilhamentos, né? Quem compartilhasse aquela live, ele ia concorrer a uma barca de açaí de um litro. De um litro, Chapulinha. Um litro de açaí, hein? Vai dar pra encher a barriga legal aí de açaí. Isso. Ó, diversas pessoas compartilharam, viu? 90 pessoas compartilharam, 79 comentaram e 85 curtiram. Chegou a quase 4 mil visualizações, né? O sorteador, a gente vai fazer o sorteio pelo sorteador, mas antes disso, parece que a sorveteria está com promoção, né? Tem promoção aqui, Chapulinha. Pessoal aí, ó, vem pra cá pros Samucas aqui, ó. Barca de 500ml, 18 reais, hein? Com 5 acompanhamentos. E barca de 1 litro com 7 acompanhamentos. Tá saindo 35 aqui no Samucas. E tem também uma promoção agora que a gente tá aí da taça. A taça com 6 acompanhamentos de 300ml. Quanto é mesmo? 10 reais, né? 9,50. 9,50, gente. A taça? A taça de 300ml com 6 acompanhamentos. 6 acompanhamentos, hein, gente? Ó, não é qualquer lugar que você ache isso aqui, não. 9,50. Aonde fica a Samucas? Samucas fica na Rodion Podoski, 2055, ao lado da prefeitura. Vem pro Samucas, gente. Isso. Agora a câmera vai aproximar aqui que vamos fazer o sorteio. Eu fiz diversos, diversos testes aqui, né? Através do sorteador. Vou repetir o sorteio. Vamos lá ver quem ganhou. Opa, eu vou tirar essa coisa aqui, que sempre aparece. Pronto, vamos ver lá quem ganhou. Osvaldo Rafaela de Souza. Osvaldo seria um Facebook de um casal, né? Osvaldo casada com a Rafaela de Souza. Ok? Ele marcou três pessoas, aparece aqui, ó. Deve ser Jenny, né? Jenny Rodrigues, Silvio Silva e Osvaldo Souza. Ok? Agora eu vou fazer, eu vou descobrir quem que é essa pessoa. Tinha que compartilhar e marcar amigos. Vamos lá. Não. É, tá bom. Vamos lá, já já vocês vão conhecer quem foi essa pessoa que ganhou. Tá quase. Nossa câmera é... O Chapulhinho tá atrapalhado, hein? Foi lá. Vamos lá, vai aparecer agora. Tá aqui, apareceu aqui em cima. É um sorteio através do sorteador. Vamos mostrar aqui, ó. Osvaldo e a Rafaela. É um Facebook de um casal, né? Tá aí o casal. Vamos, então, descobrir da onde... Da onde... Da onde que... De que cidade... A câmera pode, então, dar uma pequena recuada? Isso. A câmera pode... Pode recuar. Pode recuar, tá, cara? Agora a gente... Agora eu só vou... Bem, parece que é de panorama. Frequentou a escola Dom Lúcio. Frequentou a escola Dom Lúcio. Vamos ver se eu consigo descobrir da onde que é... Esse casal. Eu acho que é... Eu acho que é de... Eu acho que é de panorama, viu? Dom Lúcio. A gente vai mandar... A gente vai mandar uma mensagem para esse casal aqui, tá? Eu não tô conseguindo... Identificar da onde que é. É, porque eu acho que a pessoa deixou restrito, né? Os dados, né? Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Aí, ó. Não dá pra saber, ó. Gerente... Paris, panorama... Eu acho que... Eu acho que é de panorama, viu? Ok, então... Panorama e região... Eu acho que é panorama. Eu acho que é panorama. Aí, ó. Realmente o vídeo... Mostra aqui o vídeo, ó. Realmente ela compartilhou, ó. Tá? Ela compartilhou aquela live, ó. Então ela ganhou uma barca de açaí... De um litro. De um litro. Câmera, pode recuar. Fala mais uma vez daquela promoção ali. Ó, gente. Barca de 500ml, 5 acompanhamento, hein? 18 reais. Barca de um litro, 7 acompanhamentos, 35 reais. E quem comprar uma barca, gente... Qualquer barca. Pode ser a de 500ml, a de um litro. Vai concorrer a uma barca de um litro no final do mês de agosto. Vai preencher algum papelzinho e vai colocar numa urna aqui, né? Isso, tá? Nossa urna ali já tá lotada de papelzinho, já. A nossa contra-rega ficou linda. É. Jogando a urna na sua cabeça e lembrar. Fala da promoção. Legal, legal. Fala dos copos. Os copos também, gente. É que os copos... Ô Luara, pega aí pra mim. Ô, cameraman. É o outro, é o outro. Aí. Isso. Nossa contra-rega. Opa! Muito obrigado, gente. Ó. Temos copos na promoção aqui no Samucas, ó. Copo de 200ml, 7 reais. Esse é copo pronto, gente, ó. 200ml, 7 reais. 300ml, 9 reais. 400ml, 11 reais. 500ml, 13 reais. 700ml, 18 reais. São quatro acompanhamentos, gente. Vem pro Samucas. Sim, o Samucas fica aqui na região podós, do lado da prefeitura de Panorama. O Panorama Notícias ao vivo. Fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.